De um abrigo antiaéreo a um clube de boxe. O Boxing Club no oeste de Jerusalém se tornou um espaço único onde israelenses e palestinos esquecem durante alguns assaltos o conflito entre ambos os povos. Eles se encontram duas vezes por semana para treinar, quando lutar é simplesmente um esporte. O homem por trás dessa iniciativa é Gershon Luxemburg, ex-campeão de boxe do Uzbequistão. Desde que fundou o clube em 81, ele incentiva as pessoas a colocarem suas diferenças políticas de lado. O clube está aberto a todos, judeus e árabes, mulheres e homens, pessoas religiosas e não religiosas. É para todos e todos estão convidados. Ramzi Surur, de 19 anos, treina desde os 8 anos de idade. Gershon é como um pai para todos no clube. Não importa se são judeus ou árabes. Se todos fossem mais unidos, como aqui, onde somos um povo só, a relação entre nós e os árabes seria muito melhor. Mas nem todos praticam boxe. Lugares para palestinos e israelenses fortalecerem sua relação com o oeste são raros. A cidade foi dividida pelo conflito que já dura décadas. Temos a oportunidade de nos encontrar sem medo, não importa o lugar. Pode ser em um ambiente relacionado a música, esporte, cultura. Apenas deixem que nos encontremos para que você possa ver que a pessoa na sua frente não é um lobo ou um cachorro. Você vai ver logo em seguida que essa pessoa é um ser humano. E quando o assunto é boxe, todos querem competir. Quero vencer pelo clube e por mim, e não porque sou árabe. Estou competindo contra ambos, árabes e judeus. Tudo o que quero é ganhar. Até mesmo fora do ringue, parece que essas diferenças são temporariamente esquecidas.